oi gente nossa escondida mas antes de começar o vídeo que você nem sabe qual é se inscrevam no canal deixe muito like e o melhor é que a Laila vai estar com muitos fijetóis antigos versus o Lucas com muitos fijetóis novos Lucas tu veio te arriscando hoje hein eu só tenho novidades Laila só coisas novas que eu nem mostrei no meu canal ainda o Lucas veio hoje para quebrar a banca difícil a situação eu não vou competir com isso mas eu não tenho isso daí sabia e sabia que isso aí tá esgotado não tem lugar nenhum e eu não tenho porque eu troquei contigo daí a gente já destrocou bom saber não é preciso então vai guardando esse aí Laila vai para o final do vídeo quem sabe né tá começou olha lembrando que esse fijetóis lacrado vale mais não vale nada demais então não vai mostrar qual é o fijetóis que tá oferecendo já mostrando olha aqui gente é um chubarão do lu que era olha esse unicórnio que fofinho tá lindo tá lindo 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 é muito macio pode e é verde água verde mar é a cor do Lucas verde mar com de loja tá valendo hein mas ó isso aqui é novo também ó eu não sei como é que eu nomei isso aqui é um spinner com um caquete quebra-cabeça ai dira melhor assim deitado sim e também é verde mar ó um combinho de verde mar não é isso tá bom é isso é isso ai uma slime verde mar olha que linda essa slime Laila o Lucas tá querendo não quer dar um copete olha só que boa é bem bonita ela é metálica é só um pouco tá um pouco grudenta por causa do calor né porque nós estamos no auge do verão quer dizer nem tá no auge ainda né mas olha como ela é boa bem metálica bem bonita ó mas mais um Lucas eu quero um pop-it pô Laila olha isso mas eu quero um pop-it é que eu não tenho mais nada ai tem esse verde ó olha aqui lacrado ó esse simple dimple aqui ó ah Lucas eu quero um pop-it tá bom eu aceito ai consegui de volta esse tubarãozinho que eu queria Laila eu acho que tu te deu muito bem nessa eu acho que eu queria muito porque tu queria pop-it mas gente olha aqui ganhou quatro coisas que tu não tem o pessoal tá pedindo pra eu pedir mais eu tô obedecendo é eu tenho que falar que eu tô um pouco chateado com seus inscritos Laila porque eles ficam contando os meus segredos pra você e eles ficam mandando você pedir mais é só que pra mim ninguém pede pra eu pedir mais é porque eles viam bom então agora eu vou apelar olha esse pop de lacrado ninguém tocou de sapinho esse aqui vale muito Laila um quenque quenque mas não vou oferecer pop-it pop-it olha isso aqui Lucas que não aparecem há um bom tempo nossa que novidade isso aqui não aparece por um bom tempo mas esse ai gente já tá velho já que velho tá saindo é por isso fidgetós velho por fidgetós novos fidgetós velho olha como ele quica hum hum óbvio que eu vou pedir mais né não tem como não rir não óbvio que eu vou pedir mais é um pop de lacrado olha que lindo esse verde mas tem doido ele tem olhinhos dos dois lados mas olha esse pop olha o pop dele é bom esse aqui eu não tenho como te mostrar agora porque eu teria que abrir né é isso Lucas tá bom Laila eu vou pedir mais ah aqui é jogo Laila mas não o squish tá bom Laila última vez que eu vou pedir mais oh caramba não tá difícil for gado é um pop de super raro novo eu trocaria porque ela não tem super diferente eu teria trocado de ficar me pedindo mais meu deus ela tem um monte de pop de fidgetós que ela nem brinca mais né eu não é coleção aham tá bom pegada com a coleção é muita pegada melhor corte é isso é o melhor pop da live que ela mais ama isso não quer dizer nada apego sentimental não quer dizer nada nesse jogo olha o máximo quer dizer sim o máximo que eu posso te oferecer é um altura não é mesmo ó esse aqui que é novo tem uma questão de blefe esse aqui é novo só que tá aberto já né não tá lacrado calma aí posso ver deixa eu mostrar posso ver deixa eu mostrar posso ver esse aqui é azul ó tá vendo é o labirinto com as bolinhas de aço ó posso ver quando eu colocar no tabuleiro aí você pode ver gente só lembrando que não tem tocou trocou neste vídeo porque as vezes o pessoal fica lá ah mas ela tocou gente só só isso é só no começo do vídeo a gente falar neste vídeo vai ter a regra tal se a gente não falar que tem a regra é que não tem não tem gente não precisa ficar se debatendo por causa disso e aí receita mais claro né claro então eu vou te ofertar esse pop de elefante mas era meu se era teu é porque não é mas poderá ser ah esse é um assunto da pop tá bom ouve bem esse pop de 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 igual do elefante eu não vou te ofertar isso aqui tá bom tá bom ó outra novidade que você não tem também ó esse rosinha aqui ó ó esse aqui é novíssimo por que tu não oferece algo a altura mas isso aqui é altura não é altura esse aqui já tem há quanto tempo por isso eu vou me desapegar e passar para você nem brinca mais com ele tá na hora de passar adiante mas eu quero alguma altura mas passa adiante olha aqui ó mas tem discussões meu amigo é isso porque ele quer sabe porque senão eu já teria recusado não é mesmo? ele quer porque ele só ele tá pegando um grande blef humm tu não vai estourar a minha bola e aí eu achei que não é muito bom não não é mesmo olha eu acho que o Lucas trouxe todos esses pop de novo só para tentar a Laila porque ele não tá botando um rum no jogo é isso só para atiçar calma é na minha jogada a Laila tá enlouquecida é que ela não joga nada interessante aí mais fácil seria gravar um vídeo doando o fidget toys para lá pode ser Lucas sabe não tá me oferecendo coisas que eu vou querer realmente mas essa bola você não ia querer? não olha o fio Laila turquese e ainda mais dá uma cheada não e esse cubo enfim esse aqui é novo também são fidget toys novos é dano novo que ficou até comigo uma vez Lucas esse não é novo não adianta vir com esse blefe então esse simple dito é sério? mas eu quero um pop de novo eu vou te ofertar um pop de novo na minha próxima jogada então você não tá ofertando basta se você aceitar essa jogada eu coloco um pop de super raro hum me dá logo que eu não tô mais com paciência é porque eu nem quantos fidget toys eu consegui eu só consegui dois é a vida eu mexia desses olha eu vou fazer um combo agora esse é um combo se você comer um pedaço de maçã eu te dou esse de presente ah não você pode ficar vou fazer um combo esse é um combo que vai surtar ó o que tem a ver? não tem nada a ver mas é o combo tá então eu não vou colocar esse tá bom Laila vou colocar esse aqui ó o que tem a ver de novo Laila eu aceito mas ele tá jogado deixa eu abrir já tocou já tocou não eu tenho que abrir eu tenho que abrir essa é a regra olha só gente é um balão olha que lindo é lindo é meu pop de mais linda não sei se eu vou aceitar não hein só se me ofertar coisas muito legais pronto tá aí ai eu sei que tu quer você não tem mas eu quero mais são dois pop-its super raros eu sou também super raro olha fofinho fofinho olha aqui olha aqui oh ele tem um cabeção gente mas esse aí foi do nosso primeiro vídeo de comprinhas né e daí é é nostalgia no final de ano nostalgia me desculpa mas eu tenho que pedir mais e daí Lucas é nostalgia ah não ele tá muito exigente só que é algo novo não eu não quero algo novo eu quero algo legal mas tudo é legal é pra valer a pena com coisas novas tem que ser algo que tu já brincou muito ah mas pelo menos 5 fidget toys ó então já tem 4 esse bolinho eu não tenho é é uma coisa que eu também não tenho Laila eu vou te dar um conselho de mãe eu só vou trocar guarda esse pro final pra tu ganhar uma coisa boa daqui ó tem coisas babadas aqui quando minha mãe fala é a minha mãe que fala porque agora esse turno peça rara pelo que ele disse pra gente né ele acabou de vir de São Paulo tá dizendo que ele tá sabendo das coisas tá é esse aí tá esgotado não tem não tinha lá eu queria trazer mas não tinha só tem esse aqui ó tem algo valioso na sua mão porque esse aqui é novidade tá mas isso tá esgotado é raro se eu vender ganhe mais grande é verdade e aí mais tá bom tá bom vamos oferecer algo melhor pro senhor Lucas senhor de gardezão tá bom vou oferecer esse aqui viu aí ela quer que eu faça o quê? que eu recuse? porque não é possível não é que você não tem um desse você não tem de dois você só tem de três Laila se ele recusar tu vai perder olha que ele vai olha que ele vai perder pensa bem tá bom ela é muito apegada aos secretórios antigos dela olha aqui isso aqui é antigo eu tô te atacando é então mas tu só tem de três não tem de dois olha aqui né kkkk rimos muito tá então vou ter que pedir mais ou eu vou eu não quero recusar pra não dizer que eu sou chato entendeu mas eu vou ter que pedir mais aqui olha esse pop de e olha esse pop de maçã que lindo eu achei o de maçã mais lindo que o de balão tem de balão eu amei esse de balão olha o corrisinho da caixa olha o snapper mostra aqui Laila gente não é possível que era teu Laila olha aqui olha aqui eu não vou oferecer toda a minha caixa olha que tem um negócio fechado que eu não sei porque eu ainda não abri porque tá fechado a vídeos se não fez era teu quer de volta pra tua coleção é ok vai mais você não me ofereceu tá bom Laila como eu sou muito bom e está chegando o Natal e você está indo viajar e vai me trazer um presente que diz o Lucas Noel eu aceito vai eu não deveria ter aceitado tô exigente hoje porque os seus inscritos falaram que você tem que ser exigente eu também tô sendo exigente tá bom então vocês exigente porque agora é a minha vez de eu ver abre esse aí que eu quero ver se é bom é abre abre eu quero ver também esse aqui é bom né pelo barulho é gente eu sou horrível pra mexer é morrer da unha a unha tá gente o cheiro essa bola não é muito bom ficou sentindo daqui não é nem muito bom é horrível olha como é lindo é lindo lindo é lindo lindo eu acho que só tem um problema deveria trocar essas cores porque ia ser verde aqui e a cestinha que deveria ser marrom olha os detalhes olha os detalhes fabricantes e fabricantes fabricantes e fabricantes vou abrir minha própria empresa de ponte olha já vamos usar uma eu não achei não não sou de coca cola então me devolve não trocou a gente trocou deixa eu ver que tu não tá sabendo apertar peraí não apertou muito bem mesma coisa a gente tá ótima vai os pops eles tem vários estilos não serve pra brincar serve pra apreciar vai pra colecionar é a minha vez não é mesmo o que que tu vai oferecer de bom será Lucas será agora que a Laila vai faturar eu tenho aqui um negócio que eu acho que te interessaria muito e aí Laila vai botou botou Lucas e Laila botou botou tá botado tá botou tá botado então como você gosta muito de esporte eu vou te ofertar primeiro essa bola aqui de beise é beisebol é é lacrado ele tá de forte pra ele ser tudo isso uma bola de basquete não lacrada eu te vi pra você lá no barro hum e esse aqui é uma bola de futebol americano lacrado ah chega né Laila mas olha que tá lá não mas isso aqui pode ser uma próxima rodada olha que tá na sua mão gente três pops lacrados de esporte que você ama Lucas você disse algo que vai valer muito pra mim entre eu e você hum você disse que vai valer muito no mercado tá bom Laila então minha última oferta é esse tênis aqui um Air Jordan um Air Jordan é isso se quiser aceite se não quiser recuse e eu vocês aceitariam galerinhas o YouTube tudo bem com vocês então vocês aceitariam eu não sei eu não tenho certeza agora que eu já era pegada mas agora que ele falou que tá valioso no mercado na sua viagem eu vou te trazer 300 não sei porque lá fora quantas vezes eu tenho vários e foi não quem sabe eu tá com barra assim será que eu aceito aceita Laila tá bom e o rico aceitou agora Laila acho que ganhou bastante coisa agora vou abrir isso aqui ó tem muito lá no Daniel no Barros agora eu posso voltar lá e pegar tudo de novo comprar né mas eu vou para uma viagem onde vai ter muito mais coisa e esse aqui ó é raríssimo no Brasil meninas e aí Laila bora ver o pop põe aqui pra gente ver ó que lindo hummm bom gostei ele é colorido e aí não achei não é tão alto mas é bonito agora de basquete ele é meio mole é que essas bolinhas são para relaxar Laila é assim ó tem umas que são mais durinhas tem umas que são mais molinhas ai é bom o poppite é bom bem alto viu poppite é bom bora ver de um lado já é meio é melhor que o outro bom achei bom então gente então reflito quero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no canal deixa muito like nesse vídeo e acho que vou seguir a noite se você não me perder nenhum não então mesmo já acabou já tchau eu tinha tudo isso aqui para trocar ainda Laila mas não perdou nada tchau